Já chegou como melã todinha de pêlo, né filho? Olha a fila gente, desmaia, desmaia fila Eita, desmaia Eita filho Cadê miminho? Vem miminho, vem miminho Olha gente, menininho, deita miminho, deita aqui pra dormir miminho, vai Tô esperando, a gente chegamos aqui, a gente vai comer lasanha Tô esperando esquentar Tá querendo, Dani? A lasanha? Eita É tão boazista Tchau 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 Não, gente, o Jesus vai dizer o que eu vou ter Jesus que sabe Reissões da noite Leite Gelo Eu acho que isso daqui é nestom Granola Vou dar duas colheres de granola Uma colher de toddy E uma colher de leite em pó